Negociando com o fazendeiro Eu vendi minhas vaca turina E comprei um bom carro de luxo Sei que fiz um negócio da China Eu comprei já de prevenção Pra roubar a mineira Georgina O pai dela é um mineiro orgulhoso E por isso nós dois não combina Eu mandei, enchei bem no tanque E parti pro estado de Minas Eu saí com o pé na gasolina E a mão na buzina Acordando neblina Chegando naquela cidade Encostei meu carro na oficina E mandei calibrar os pneus E também examinar a bobina Nas quatro portas do carro Eu mandei colocar cortina Essa dona é muito delicada E seu corpo só tem joia fina Eu nunca roubei uma moça Mas o amor da gente ensina Encostei o meu carro na esquina Rodei a Georgina E saí na surdina Nós saímos cortando os atalhos O meu carro novo não patina Já estava em noventa por hora Mas eu ia carcando a botina Fui deixando o estado E os rios de águas cristalina Nós saímos pro mundo rodando Duas almas que se destina Mas o sono pegou nós na estrada Adormeceu minha linda menina Encostei o carro nas campinas Baixei as cortinas E cozei com a Georgina O pai dela é um mineiro valente Pra fazer as coisas não imagina Reuniu sua pionada Trouxe peão até de diamantina Ele fica sempre de tocaia Esperando naquelas colinas Que nós dois encontra pela estrada Vai ficar a verfeia rotina Vem embora ele seja meu sogro Mas eu toco meu carro por cima Não respeito sua carabina Só me que a Georgina É quem me domina